Em Francisco Beltrão, o ato de lançamento do desfile cívico de 7 de setembro foi no Calçadão. A cerimônia contou com a presença de estudantes, professores, autoridades. Desfile que acontecerá após o período pandêmico de dois anos. Evento muito aguardado pelos estudantes. Orgulho do passado e foco no futuro é o tema do desfile de 7 de setembro. No lançamento, foi destacado o que será comemorado. 200 anos de independência, comemoramos os 70 anos de instalação do município também. Então é um marco, como foi dito em todos os discursos do Brasil, um país jovem, um país que tem muito a se desenvolver, mas um país que tem muitas coisas boas, uma natureza extraordinária. Nós estamos muito felizes em poder comemorar não só o seminário, como também os 70 anos do nosso município, que nos traz aí uma pátria mais perto, é o lugar onde vivemos, é a nossa mãe, a nossa pátria mais de pertinho, onde podemos estar junto com as nossas famílias, junto com as pessoas e comemorar e celebrar essa data tão importante. O desfile de 7 de setembro de Francisco Beltrão contará com aproximadamente 100 instituições públicas, escolas privadas, públicas e entidades. Sendo preparado com muito carinho, trazendo tudo o que nós temos de melhor, as nossas entidades, as escolas, os clubes de serviço, as forças de segurança, nosso exército que vai fazer um bonito desfile. Enfim, todos estão trabalhando para que a gente possa apresentar e comemorar. Comemorar no sentido máximo da palavra, que é rememorar, é trazer à memória os 200 anos de independência do Brasil e os 70 anos de emancipação de Francisco Beltrão.